Música Seja tipo um profão, que luar, que luar Juntam, as vezes a sol, brilhante igual luar Não deixa eu te mostrar, só não pode se esconder Eu sei que estarei de pé, nem nem deu para me entreter Na caixa, caixa, ataque, daí está em Parada Segura do meu livro, Um micro-g Tá no bairro, quer ver se os troll vai ter lampado, manguei clou Sou setor Hokage comigo, como cê? Enel, o poder que vem do céu, te mato de forma cruel Enel, Enel, curo coro no mi, com a minha eletricidade você vai sumir Se eu cair no sono você sabe tanto que tá morto perante um poder daquele garotubizão Eu tenho medo e receio, mas quando estiver dormindo o medo vai tá sumindo e a porta só aumentando Você acha que pode me destruir? Vou caçar os onis, acordei não! E que iré que tem? Respiração do trovão Pode pintar nós, frente ao capitão, com o millionaire bem na minha mão Exército de um homem, ascensão, Capitão América, o Deus do trovão Sabedoria mantendo a medição, ao chamar meu nome contemplei o Jackson Andando na velocidade, pela cidade, grite meu nome com a eletricidade E a transformação aceita a sensação da ligada à justiça, agora faço parte Quando eu vejo esse arme break na minha mão, arranca a cabeça do seu vilão E por Asgard não tem perdão, vingador verdadeiro Deus do trovão E nesse combate mortal, perfuro sua barriga brutal Eletrifico e não vi a ser inimigo sofrendo, pra mim é normal Já que no mortal combate é só Face out! Aceleração, muito forte então, eu não paro não, controlo o trovão bem na minha mão Raça que encontrar você, eu vou ter perdão então Se derroca só com o hit, eu te bato seu revite, você não vai suportar o poder do meu Godspeed Não me irrite, tem limite, admite que eu sou forte e explodos do seu corpo como uma dinâmite Pera aí, acho que esse já foi, né? Oh! Tá em choque, super choque comigo, não pode, pode cheiro Lope, vou pra mim ser esboque, em onda, se afoga, todos eles togem Quando apreço e o poder jamais isso, o eletrifico a sua mão Soja e dá acelerado, se dá meu guardo, todo braço carregado Meu talento é diferente, muito raro, copiado A cabeça rápido, muito lagada, não entende a diferença do falso do Lope Foi forte no caminho, se você cair, é porque não aguenta a pressão da força que emana de mim A hora tão pesada, que a gorelha é dificada, com apenas o dedo super fluido Pro exército e não pode se extrair, de você vou extrair Toda a sua habilidade combate, não vai servir, pois eu sou muito maçã De um prazer pra te amar, que ela vai te dar sorriso, você não vai ver se Alguém voltia? Eu sou sorridente, mas Eu adoro dar minha frente ser capaz A gente assina minha força e garante da vitória, novamente será minha nessa imagem Pode vir quando quiser, isso será um massacre Cance aos pokébola, aqui agora face fora Com a minha agilidade, se amanhe na sua memória Entenda só uma coisa, aprendi ao ser em comum Eu escolho você P.K.G Estão Guerreiro, Shard, Bolt, direto da classe A Sei que um grande herói profissional vou me tornar Com apenas um dedo, eu posso absorver A energia de tudo, eu vou parar você Usando eletricidade, inimigos agora aqui Vou fritar com dois milho de pontos lançado em seu corpo Será que pode suportar? Usando o rumo é o máximo MÁSIMO Tudo eu vou chocar Eu sou forte e imparável, ao máximo vou chegar A tensão elétrica chega Voltos, vo-vou, vo-vos, vo-vou, vo-vô, 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 vo-vô Eletricidade na feia Eu é um player, de raio, trofão, não paro Você me chamou, de fraco, vou te provar, o contrário Bato de classe é, você não esquece que meu poder cresce Eu vou te eletrizar, não me estresse, em testes, lá que os prevalece Em pedaços te deixou Ei, Minato, uma luta em nível K Será decidido bem na velocidade Quark, ou Kark, contra o Quark, mais Kark Se fosse um X, um sincera, sempre teria o compasso Virgão, 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 Através do Big Bang Recebi meus poderes, usarei para o back Veja que meu corpo é a própria eletricidade Vim da cota, faço uma história Acelerando no fim da quantidade, com a análise estática Tenho prática, me deixando essa batalha estática Sabe a concentração, é rádica, é caótica Como o outro, mas na casa, você sabe não poderá Meu instinto, assassino, tá querendo controlar o seu fomento Como a nuvem que tá sobrecarregado, com a sua morte Eu parei, finalmente a juva soltar Relâmpagos negros, sinto a pantera Com fome, você se torna a casa Na escura, tão eletrizante Absorfa a energia, até mesmo dá luz solar Teleportando por ondas, não é caldo, eu posso causar Raio, sobe, choque, raio, não serei parado Ele é troco pra chocado, ele é cisado e deve estar com sua morte Comigo, se sou o seu inimigo, eu prendo em tipo a mente Te mato, com o meu instinto, é fácil que você é fraco O meu ódio é descarregado, em cima da sua cabeça Comigo, nunca foi para, eu sou raro Eu sou o tipo caro, vou ser esponente Raios de uma forma final de guerreiro, incrível, lendário Quando o meu nível elevar, você perceberá Meu talento aumentando, nada pode me alcançar Pois eu dou choque, faço corte, sou suporte, diferente Seus ataques só conseguem me tocar Fácil, atacar, atingir, atingir, no limite, não existe Só atacando o perito, tipo a família, se eu digo Te mata, no fio, eu rato, seu coração, eu acaso Não percebo que morreu só de ter me desafiado Me meter, eu vou ter, entender, é o que não pode fazer Cometer, me debater, vou te fazer entender Tente ver, mas não tem, vai perder Em preto, alguém como eu, senta com o dinheiro pra morrer Sem dinheiro que me for rola, sabe o que eu vou te deixar Enclomar, abraçar, sabe, foi, terminar E só vou parar, quando o senhor me sentar Ele quiser mostrar que não é para quando eu acelerar A verdade é que eu posso, mas o beat vai ficar atrás sem ele Me segura, mas o do que sou a capaça dele não convenha Sabe que já pega meu, meto o BPM, falta os outros, Pratico qualquer um, ganho a força de aceleração Manipula a sensação, botão o potencial, original da conclusão Só com mim, mas infinita me irrita aqui nessa briga Que se mostra o verdadeiro porém que tenho nas mãos